Música 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 First people, hear me and hear me well Música Música Alien creatures, you are destroying us. 3, 2, 1... Valeu! Cursed people! Hear me and hear me well! I'm a fool! Alien creatures, you are destroying us! I'm a fool! It's the trick! You're so free! You're so free! Just go to the mirror! You're so free! Yeah, you're so free! You're so free! You're so free! Tchau. Vamos lá. Chega. Não, não, não. Vai na mão. Na mão mesmo. 3, 2, 1. 3. Faz baixar.